Boa tarde, senhores deputados. Saúdo aqui os deputados presentes à nossa Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa. Essa é a quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa. A primeira pauta do dia é a discussão em votação da ata da terceira reunião ordinária de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Órdeo do dia, requerimento da autoria do deputado Ivan Nath, solicitando a realização de audiência pública no município de Guabiruba, com data de um ordinário a ser definido pela Comissão de Seguintes Demandas, para discutir com a sociedade a possibilidade de mudarmos a categoria da unidade de conservação do Parque da Serra Nacional do Itajaí. Hoje, a categoria é cadastrada como de proteção integral. Há uma proposta da comunidade, diante da ausência de indenização, de impossibilidade do uso da área e expropriação dos imóveis, de mudarmos a categoria para a conservação de uso sustentável e outros itens. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a realização de audiência pública. Não havendo votos contrários, aprovado. Primeiro projeto da aula de dia. Com a palavra, a deputada Marlene Feng. Boa tarde, senhor presidente e demais deputados. O primeiro projeto de lei 0161.6. Eu peço para retirar de pauta, porque tem algumas questões que eu quero discutir com o autor. O segundo projeto de lei é o do deputado Fabiano da Luz, que reconhece o município de Serro Negro como capital catarinense do laço de couro cru. Esse projeto de lei atende aos critérios para o município ser considerado, ter essa denominação. Então, está legalmente amparado. E eu só fiz aqui uma alteração, fiz uma emenda substitutiva global, porque ele não faz, ele não altera a lei... Deixa eu ver aqui o que é. As leis que denominam... A lei é 16.722 de 2015, que altera ou que dá as denominações aos municípios. Então, só faço um substitutivo global só com essa observação, com esse teor, aliás. Então, nesse sentido, eu entendo que seja mais adequado, deputado Fabiano, que a gente faça só esse... Reconheço o mérito, obviamente, o interesse público da matéria. E, no âmbito dessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, eu voto pela aprovação do projeto, nos termos da emenda substitutiva global, que altera o anexo único da lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para conferir ao município de Serro Negro a designação de capital catarinense do laço de couro cru. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da deputada Marlene Fengler, ao PL 69.9 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece o município de Serro Negro como capital catarinense do laço de couro cru. O voto é pela apresentação de emenda substitutiva global para corrigir erro material. Em discussão? Não havendo o que eu quero discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Você, senhora, se continuou com a palavra? Eram esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigada. Deputado Fernando Vampiro, a senhora tem a palavra. Boa tarde, presidente, demais colegas. Eu tenho um único processo, projeto para relatar, que é o parecer do projeto de lei 309.8 de 2019, de autoria do eminente deputado Fabiano da Luz. O projeto trata-se de alteração à lei 15.133, de 2010, que institui a política estadual de serviços ambientais e regulamenta o programa estadual de pagamento por serviços ambientais no estado de Santa Catarina, instituído pela lei 14.675, de 2009, e estabelece outras providências. A proposição foi aprovada por unanimidade com a emenda substitutiva global de folhas 67 na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 13 de julho de 2021. Encaminhada à Comissão de Agricultura e Política Rural, foi aprovada por unanimidade com a emenda substitutiva global de folhas 67, no dia 26 de maio de 2022. Por fim, encaminhada a esta comissão, fui designado relator. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes à política e sistema estadual do meio ambiente e direito ambiental e legislação de defesa ecológica, conforme artigos 83, incisos 1º e 2º do Regimento Interno desta Casa. O mérito deste projeto está pautado na defesa ecológica para melhorar a qualidade de vida da população catarinense, na oferta de alimentos saudáveis, nos modelos de transição de agroecologia, na produção orgânica e da base agroecológica, na política nacional da agroecologia e na produção orgânica. Isto é o projeto e está em conformidade com a Lei Federal nº 10.831, de 2003, que dispõe e regra a agricultura orgânica. Deve-se aprovar o projeto na forma da emenda substitutiva global de folhas 67, da deputada Paulinha, relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, pois melhora a técnica legislativa do inciso VI ao artigo 11 da Lei nº 15.133, de 19 de janeiro de 2010. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do PL 309.8 de 2019, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 67, devendo seguir seus trâmites regimentais. É isso o meu voto, Sr. Presidente. Em discussão, parece ser do deputado Luiz Fernando Vampiro, o PL 309.8 de 2019, de auditoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a legislação, institui o programa de política estadual de serviços ambientais, regulamento do programa estadual de pagamento de serviços ambientais no Estado da Catarina. O voto do relator é pela aprovação da emenda substitutiva global, não é? Isso. De folhas 67, que arruma a técnica legislativa somente. Em discussão, não havendo que querer discutir, em votação. Quer discutir? Não. Registre o voto contrário, deputado. Seja bem-vindo. Eu cheguei agora, não é, presidente? Seja bem-vindo à nossa comissão. Obrigado. É o primeiro voto contrário que a gente tem desde quando eu cheguei aqui, em três anos. É que eu não estava aqui antes, não é, presidente? Nada pessoal, não é, Fabiano? Não sabe disso. Absolutamente. Registre o voto contrário, deputado. O assinante continua com a palavra. Com a palavra o deputado Nazareno Martins. Cumprimento o nosso presidente Ivan, de deputado, a deputada Marlene. Senhor presidente, eu tenho um parecer do projeto de lei 34.0 de 2022. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da deputada Dirce, que pretende criar a Rota Sênica Caminho de Santa Bárbara. A rota turística será constituída pela Estrada Geral BJS Antônio Evandro Ribeiro e pelas Estradas Gerais José Cândido da Silva e Antônio Mendes, na região que abrange o município de Bom Jesus da Serra Eurubici. Aqui está... Bom Jesus. Eu acho que seria Bom Jardim da Serra. Deve ser, porque é tudo ali junto. Está tudo junto ali, não é? Na análise do texto normativo, constato que a matéria não contraria os interesses públicos, ao contrário, trata-se de importância de iniciativa que irá, por certo, incrementar o movimento turístico em toda a região, proporcionando ganhos econômicos para o município de Bom Jardim da Serra e Urubici, bem como para o próprio Estado. Ademais, a presente proposição está em consonância com o artigo 180 da Constituição Federal, que prevê expressamente o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, incumbindo tanto a União como os Estados e municípios. e o Distrito Federal criar condições para seu incentivo à promoção. Anto exposto, atendendo todos os pressupostos legais, voto pela aprovação do projeto de lei 34.0 de 2009 desta comissão. Isso é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Nazareno Martins é o parecer do 34.0 de 2022, o parecer é para aprovação da matéria. Não vendo o que é que ele discutia, em votação, registro do voto contrário, deputado Bruno Souza. Aprovado. Solicito a vossa excelência, alguém tem o projeto extra-pauta? Não não havendo outras matérias na pauta? Então, declaro encerrada a nossa reunião, convocando a próxima para a dia e hora marcada pela comissão. Muito obrigado.